O idoso foi flagrado por câmeras de segurança enquanto furtava itens de um carro na Vila Aparecida. O detalhe é que ele estava acompanhado por uma criança. O garoto, além de ver esse idoso furtando, ele acaba ajudando na prática desse crime. A Márcia Maria falou com a dona do carro, ela está revoltada por ver uma criança e um idoso fazendo isso, que você vai ver agora na reportagem. Balança. Um idoso acima de qualquer suspeita, pronto para entrar em ação. Ele é um criminoso e não age sozinho, usa uma criança para praticar o crime. A sensação que a gente fica é de revolta e indignação. E ao mesmo tempo é uma cena triste de se ver, né? Que uma criança, né? Eu sou professora, eu tenho contato com crianças todo dia. Uma criança desde cedo está nesse mundo, né? Envolvida desse jeito. Câmeras de segurança flagraram tudo. A dupla chega de carro e para em frente a uma igreja. O homem desce primeiro do veículo e vai em direção aos automóveis, que estão estacionados. O garoto aparece logo em seguida. Os dois observam a movimentação, até que o homem escolhe o alvo, um carro branco. Ele vai ao lado do motorista, se abaixa. Após algumas tentativas, o suspeito consegue abrir a porta. Em seguida, pega alguns materiais que estão no banco de trás do veículo. O menino ajuda a carregar os objetos. A dupla coloca tudo dentro do carro em que estavam e vão embora. Aline é a dona do veículo e trabalha como personal. Indignada, ela conta que os ladrões levaram o rádio e todo o seu material de trabalho. O crime ocorreu por volta das 7h40 da noite e eu saí da igreja por volta das 8h. Então, foi 20 minutinhos antes de eu ter saído da igreja. E a sensação que fica... Quando eu cheguei, eu fiquei assustada, porque eu tentei abrir a porta do carro e eu vi que estava aberto. E no momento que eu abri a porta, já estava sem o rádio, o porta-luva aberto. Eu falei assim, nossa, abriram o meu carro. Eu fiquei desesperada. Meu namorado estava comigo no momento, ele que me acalmou, porque eu fiquei assim, sem chão. O que que eles levaram? Eles levaram o meu rádio, meu bolso com meus equipamentos, que eu trabalho como personal. Então, o prejuízo foi grande. O crime aconteceu nesta rua, que fica na região leste de Franca, por volta das 8h da noite. Segundo os moradores e comerciantes, arrombamentos e furtos de veículos são constantes por aqui. A polícia investiga o caso e acredita que a mesma dupla teria praticado outros furtos na região. Aqui está feio. Nói todo dia aqui, qualquer coisinha já pega. Está difícil. Até idoso com criança. Está complicada a situação aqui nesse bairro. E mesmo com câmeras de segurança, parece que não conseguem ninguém. Durante o dia, eles não respeitam ninguém, não. Passou aqui, você marcou com alguma ferramenta, alguma coisa aqui, eles pegam. Aline acredita que o homem só não levou o veículo por causa da trava que coloca na direção. Ela espera que as imagens possam ajudar a polícia a identificar o quanto antes o idoso e a criança aliciada pelo bandido. Eu quero que ele seja identificado, encontrado, porque, assim, não só pelos meus materiais, porque se na frente da câmera ele faz isso com uma criança, o que essa criança passa dentro de casa? O que ela tem aprendido dentro de casa, né? Então, isso que a gente fica mais, assim, indignado. Olha, e ele ensina, eu não sei se é pai, se é avô dessa criança, o que que é, mas o que ele ensina é que isso que ele está fazendo, essa picaretagem, né, essa vagabundagem que ele está fazendo, que é certo. E a criança acaba ficando ali do lado porque ela vê neste homem, né, um exemplo, uma figura que ele tem que copiar. E aí ela acaba ajudando. Olha aqui, ó, um idoso, né, de chinelo, bermuda, vai até o carro, está aqui, ó, e aí, de repente, a criança fica ali do lado, acompanhando toda essa ação. Aqui dá para ver melhor, ela ali força, força a porta, e a criança está aqui do lado, ó, ó o menininho. E a gente chega a ter pena da criança porque ela fica aqui, ó, assim, esperando, né, como se fosse, tivesse, com certeza, recebido uma ordem. E aí ele abre, começa a revirar o carro, né, esse picareta, a criança também entra e pega mais alguma coisa que encontra ali, e os dois vão embora. E até o menininho percebe que ele fez algo errado porque ele aperta o passo para fugir, né? Ele sabe que ele está fazendo algo de errado, porém, ele está sendo ensinado por esse professor do capeta, né, que é, eu não sei se é avô, se é pai, o que é dessa criança, qual o grau de relacionamento, de parentesco que esse homem tem com essa criança. Mas como disse muito bem essa motorista, tem que encontrar o quanto antes esse homem tirar essa criança de perto dele, porque ele, infelizmente, está ensinando o caminho completamente errado. Então, quem tiver qualquer informação, aproveitando a nossa imensa audiência, o Balão Geral é líder de audiência em Franca. Muito obrigado, pessoal de Franca, entre em contato direto do nosso Pouca Ideia, o Rafael coloca na tela agora, 19081 ou 197, qualquer informação é muito bem-vindo, tá, pessoal?